Salva os seus! Salva! Apesar do salão do caroanda, pra salvar o vinho que o manda, é a manda do seu chavá. Salve o salão do caroanda, salve o povo da humana, salve o navio da cunha. Salve o salão do caroanda, salve o povo da humana, salve o navio da cunha. Salve o salão do caroanda, salve o navio da cunha. Salve o salão do caroanda, salve o navio da cunha. Salve o salão do caroanda, salve o navio da cunha. Salve o salão do caroanda, salve o navio da cunha. Salve o salão do caroanda, salve o navio da cunha. Salve o salão do caroanda, salve o navio da cunha. A CIDADE NO BRASIL